Façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos tem para a primeira do artigo 132 de menta interna, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar alguma matéria constante na pauta e receber de curtir e votar proposições da comissão. A presidência informa o seguimento de seguintes correspondentes ao ofício do vereador Pedro Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Frutal, solicitando apoio dessa comissão para que os terrenos que pertencem à Hidroex não sejam leloados, mas sim repassados à UENG. O ofício do vereador Edson Agutinho de Castro Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Mariana, solicitando apoio dessa comissão contra a decisão de encerrar as atividades de diversos serviços notoriais de distritos nessa região. E-mail o senhor Fabrício Costa Bragan, solicitando apoio dessa comissão no sentido de dar andamento às minhas ações do concurso do TJMG Primeira Instância, homologada em maio de 2018. Todos publicados no DL de 17 de 10 de 2019. A presença acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 1938 de 2015 e 3.967 de 2016, no segundo turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 309 de 2015, no segundo turno, deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 4.112, 4.426 e 4.455 de 2017, e 1.069 de 2019, no segundo turno, deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 1.069 de 2015, no segundo turno, 5.374 de 2018, e 5.545 de 2019, no primeiro turno, deputado Leonidio Bolsas. Projeto de lei 4.008 de 2017, no segundo turno, 4.160 de 2017, e 5.110 de 2018, no primeiro turno, deputado Raul Belém. Essa presença voca para assim relatorir o projeto de lei 3.678 de 2016. Passa-se a primeira fase da ordem do DIGA, compreende a discussão e votação de pareceres, sobre a posições de apreciação do plenário. Requerimento sobre a mesa, de autoria e deputado Oswaldo Lopes. Requer seja apreciado, em penúltimo e último lugar, os projetos de lei 908 de 2019 e 1.069 de 2019. Em votação e requerimento, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, e o anexo como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 309, segundo turno, determina que o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e sua destinação. Autor, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Sajendo Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei 309, 2015, resultante do desarquivamento do projeto de lei 700, 2011, determina que o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito, bem como sua destinação. A proposição foi aprovada em primeiro turno com o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a este órgão colegiado, a fim de receber e aparecer no segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância ao disposto, o parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer. Substitutivo número 1, determina que o Departamento de Trânsito de Minas Gerais divulgue trimestralmente os valores arrecadados com multas de trânsito e a destinação desses recursos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN-MG, divulgará trimestralmente no seu site, no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais e no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais, os valores arrecadados no âmbito de sua competência com multas de trânsito, bem como a destinação dos recursos. Artigo 2º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2019. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, incessa a discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados, que o aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Nós invertemos o do Leonid, foi dois ou três? Nós tiramos também? Esse foi para o último. Esse e esse. O outro dele é o último. Projeto de Lei nº 1938, de 2015, no segundo turno. Estabelece normas para o concurso público ser realizado no âmbito da administração direta e indireta do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro de 1999. Autor, deputado Elismar Prado, relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem conceda a palavra para proferir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Já adianto aos colegas parlamentares que não há alteração no parecer que já foi votado por essa comissão antes da apreciação em plenário. O projeto de lei tem, por escopo, estabelecer regras para elaboração e execução de concursos públicos na administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Assim, dispõe o projeto sobre o edital de concursos, a publicidade dos atos, as inscrições, as provas, os recursos e nomeação. Preliminarmente, foi o projeto apreciado na Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça que a antecedeu. Durante a discussão da proposta, no primeiro turno em plenário, foi apresentada a emenda número 1. E esta comissão, ao pronunciar-se sobre o mérito da emenda, apresentou o substitutivo número 2, tendo sido o projeto aprovado em plenário na forma de substitutivo. Como ressaltado por esta comissão, quando da análise do mérito da proposição, a fixação de regras gerais para a realização de concurso público no âmbito das administrações direta e indireta do Estado tem se tornado uma necessidade para unificar procedimentos, garantir transparência e dirimir dúvidas e questões relativas ao tema. A disciplina desta matéria tem fulcro no princípio da isonomia, segundo o qual o respeito à igualdade de oportunidades e de tratamento entre os participantes constitui elemento crucial para o êxito da atuação estatal. Finalmente, entendemos que o texto aprovado em plenário aprimora a redação do projeto e acrescenta mais regras à realização do concurso público, às quais julgamos justas e necessárias para a garantia da equidade e do acesso ao certame, tendo sido mantida a ideia original da proposição. A conclusão, que em face do exposto, somos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei 1938 na forma do vencido no primeiro turno. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há medo de quem queira discutir, incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.678, 2016, segundo turno. Autorizo o Poder Executivo do área do município de Guarani, o imóvel que especifica. Autor, deputado Agostinho Patrus, passo a proferir meu parecer. De autoria do deputado Agostinho Patrus Filho, o projeto de lei empígrafo e fiz autorizar o Poder Executivo a doar o município de Guarani o imóvel que especifica. Aprovado no primeiro turno, com a emenda número 1, a proposição retorna a esse órgão colegiado a fim de saber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 12 do regimento interno. Não houve alteração no parecer para o segundo turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.678, 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, se há discussão em votação, a senhora deputada, os senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.967, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro do Melo, o imóvel que especifica. Autor, deputado Cristiano Silveira, relatora, deputado Beatriz Sequeira, quem conceda a palavra para proferir seu parecer. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei empígrafe, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Desterro do Melo, o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno, com a emenda número 1, e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Em observância ao disposto parágrafo primeiro do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. A proposição, a nossa conclusão, presidente, é pela aprovação do projeto de lei 3.967, 2016, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. O imóvel, ele se destinará à instalação do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, de Conselhos de Saúde, Tutelar de Meio Ambiente, de Patrimônio Histórico e de outras repartições da Administração Pública Municipal. Não, mas pede para eu relatar, eu quero dar continuidade, para todo mundo relatar igual. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer, não havendo que querer discutir, insere a discussão em votação, a senhora deputada, e os senhores deputados, que eu aprovo, por isso, como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.982, 2017, segundo turno, autorizo o Poder Executivo a doar à Associação Comunitária dos Executores e Familiares da Pedra Branca o imóvel que especifica. Autor, deputado Cássio Soares, relator, deputado Oswaldo Lopes, a quem conceda a palavra por feliz o parecer. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei em epígrafo visa autorizar o Poder Executivo doar à Associação Comunitária dos Agricultores e Familiares da Pedra Branca o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1 do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido que faz parte desse parecer. Fundamentação. A proposição é análise na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar à Associação Comunitária dos Agricultores e Familiares da Pedra Branca o imóvel com área de 10 mil metros quadrados, situado na zona rural de Pedra Branca no município de Campo do Meio, registrado sob o número 6.958 a folha 111 do livro 3G no cartório de registro de imóveis de comarca de Campo Gerais. Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear as ações da administração pública, o parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento administrativo da entidade e a implantação de estrutura de suporte ao plantio, à colheita, ao beneficiamento e à comercialização dos produtos dos agricultores da comunidade, enquanto o artigo 2º determina que o imóvel permanecerá inalienável, impenhorável e reverterá o patrimônio do Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. A qualquer tempo, lhe for dada destinação diversa da prevista no parágrafo único do artigo 1º e for dissolvida a entidade donatária. A transferência da titularidade de bem público somente poderá ser realizada com a autorização dessa Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado do artigo 17 da Lei Federal nº 8.616 de 1993, que destitui normas para licitações e contratos da administração pública e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, que destatue normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. A doação pretendida atende a questão do mérito, pois proporcionará à população da comunidade de Pedra Branca a otimização do espaço público local, uma vez que a nova titularidade viabilizará o estabelecimento de uma estrutura adequada de suporte ao plantio e à comercialização dos produtos dos pequenos agricultores locais, o que fomentará a economia, trazendo amplos benefícios para toda a comunidade. Ademais, estando a utilização do imóvel vinculado a objetivos bem delineados, previamente definidos e de indiscutível relevância coletiva, o interesse coletivo fica resguardado. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e pode se transformando em norma jurídica. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.982, de 2017, no segundo turno, na forma do vencido, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, primeiro, mesmos como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.008, de 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do município de Piranguçu, o imóvel que especifica o autor do Arbixi, relator Raul Belém, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.044, de 2017, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do município de Alpinópolis, o imóvel que especifica autor do deputado Cássio Soares, relator do deputado Oswaldo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir seu parecer. De autoria do deputado Cássio Soares, o projeto de lei empígrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alpinópolis o imóvel que especifica. A matéria foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber e parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102, inciso primeiro do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Fundamentação. O projeto em análise na forma aprovada em plenário autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Alpinópolis um imóvel com área de 311,95 metros quadrados situado na rua Antônio Anacleto, residente centro, naquele município registrado sobre o número 11.905 do livro 2RG no cartório de registro de imóveis da comarca de Alpinópolis para construção de policlínica. A proposição estabelece ainda que a reversão do bem ao patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contados a data da laboratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. A transferência da titularidade de bem público ainda que para outro ente da Federação somente pode ser realizada com a atualização dessa Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado do artigo 17 da Lei Federal número 8.666 de 1993 que institui normas para licitações e contratos da administração pública e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal número 4.320 de 1964 que estatua normas regimentais e gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados dos municípios e do Distrito Federal. A doação pretendida proporcionará benefícios à população uma vez que propiciará a centralização dos atendimentos médicos. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende o interesse público podendo ser transformado em norma jurídica. E, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4044, barra 2017, no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. A discussão aparecer. Não havendo quem queira fazer... Não havendo quem queira discutir, isso é a discussão em votação. A senhora deputada, dos senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.112, 2017, segundo turno, autoriza o Poder Executivo do Hora Município Ribeirão das Neves o imóvel que especifica. Autor, deputado Noraldino Júnior, relator Roberto Andrade. Deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir seu parecer. O projeto de lei empígrafo visa autorizar o município do Hora Ribeirão das Neves o imóvel que se especifica. A doação pretendida atende a questão de mérito e viabilizará ao município de Ribeirão das Neves a otimização do espaço público local que trará amplos benefícios para os munícipes. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.112, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, saia a discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.426, 2017, segundo turno, autoriza o poder executivo do Hora Município de Jacinto o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana, relator, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o parecer. Viso autorizar o poder executivo a doar ao município de Jacinto o imóvel que se especifica. A doação pretendida atende a questão de mérito, pois viabilizará ao município de Jacinto a otimização do espaço público local, o que trará amplos benefícios aos municípios. Uma vez que a nova titularidade viabilizará a obtenção de recursos perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação para adequar e aprimorar a infraestrutura da Escola Municipal Pedro Adalberto de Almeida, que já funciona no imóvel. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que vier sobre a matéria e pode ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.426, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, em certa discussão, em votação, a senhora deputada, as senhoras deputadas, com a aprova, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 4.455, 2017, segundo turno, autorizo o Poder Executivo aduardo ao município de Nanuc, o imóvel que especifica o autor, deputado Gustavo Santana, relator, deputado Roberto Andrade. A quem conceda a palavra para proferir o parecer? A proposição foi aprovada em primeiro turno com a emenda número 1 em retorno a esse órgão colegiado a fim de receber e aparecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Reiteramos, portanto, que o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais e versam sobre a matéria e atende o interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.455, 2017, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Não há bem quem quer discutir, se há discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, nesse encontro, aprovado. Projeto de lei 5.437, 2018, segundo turno, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei 4.160, 2017, não, foi invertida a pauta. Projeto de lei 10.069, 2019, no segundo turno, dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros, mediante a dação e empregamento de bens imóveis. Autor, deputado João Magalhães, relator, deputado Roberto Andrade, quem conceda a palavra para proferir o seu parecer. O projeto de lei 10.069, 2019, do deputado João Magalhães, dispõe sobre a renegociação... Só um minuto, deputado. Eu passo o presidente dos trabalhos do deputado Oswaldo Lopes. Pois não. Indágua, deputado Roberto Andrade, se você está capacitado para emitir o parecer. Pois não, presidente. O projeto de lei 10.069, 2019, deputado João Magalhães, dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros, mediante a dação e pagamento de bens imóveis. A proposição foi aprovada em primeiro turno, com as emendas 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça, e retorna a esse órgão colegiado para dele receber o parecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. O objetivo da proposição em análise é autorizar o Estado a promover a quitação total ou parcial de suas dívidas com os municípios mineiros, contraídos até 31 de janeiro de 2017, referente aos repasses constitucionais obrigatórios oriundos de créditos do Imposto de Operações Relativa à Circulação de Mercadoria e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações ICMS e de imposto sobre a propriedade de veículos e PVA, por meio de dação e pagamento de meios imóveis da forma dessa lei. Ainda, segundo o projeto, poderão se objeitar de dação e pagamento dos bens que entregam o patrimônio do Estado e aqueles habilitados tempestivamente no plano de regularização de crédito tributário, instruídos pela Lei 22.549, de 30 de junho de 2017, na mobilidade da dação e pagamento de bens imóveis, bem como aqueles habilitados por contribuintes para a dação e pagamento em favor do Estado no termo da Lei 15.273, e 29 de julho de 2004. Quanto ao mérito, reiteramos manifestação apresentada em primeiro turno que a preposição é conveniente e oportuna, configurando-se como uma solução eficiente e adequada para a quitação da dívida do Estado com os municípios mineiros. Ainda se destacar que, conforme a justificação apresentada pelo autor do projeto, a medida que ele pretendia é conveniente e oportuna, porque também permitirá o recebimento de crédito tributário de baixar liquidez, conforme demonstrado pela frustração de dois leilões realizados no final do ano, nos quais não houve sequer apresentação de proposta nos certamos, viabilizando destinação e garantindo liquidez aos imóveis, uma vez que eles poderão tornar atrativos com eventual interesse dos municípios credores ao Estado. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1069-2019, no segundo turno, na forma do substitutivo número 2 ao vencido em primeiro turno. Em discussão, os deputados, deputada, que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, requerimento aprovado. Em votação, já falei. Então, foi aprovado, não é? Ok, passo agora a presidência ao deputado João Magalhães. Obrigado, presidente. Projeto de lei 4.160-2017, primeiro turno. Autoriza o poder executivo a reverter a Prefeitura Municipal de Passatempo e o imóvel que especifica. Autor, deputado, autor, deputada, Ione Pinheiro. Relator, deputado, Raul Belen, com a sua ausência designada relator, o excelentíssimo senhor deputado, Sargento Rodrigues. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Sim, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.160-2017, de autoria do deputado, Ione Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a reverter a Prefeitura Municipal de Passatempo e Imóvel que especifica. Conclusão. Diante do expulso, opiniamos pela aprovação do projeto de lei 4.160-2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo o que que ele discutir, essa é a discussão e votação. A senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 5.110-2018, primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar o município de Coromandel e o imóvel que especifica. Autor, deputado Elitar Kine, relator, deputado Raul Belen, com a sua ausência, distribuiu a matéria, deputado Sargento Rodrigues, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Presidente, eu peço prazo regimental. Prazo regimental concedido. Projeto de lei 5.374, 2018, primeiro turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Francisco Badaró. Autor, deputado Neilando Pimenta, relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. 5.374. Senhor presidente, de autoria, deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Francisco Badaró. Não vislumbramos nenhum óbice à aprovação desse projeto de lei, portanto, somos favoráveis à aprovação do mesmo. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 545-2019, primeiro turno, dispõe sobre o envio do contra-cheque dos servidores públicos aposentados do Estado para a sua residência. Autora, deputada Beatriz Serqueira, relator, deputado Leonidio Bolsas, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Senhor presidente, nós estamos apresentando um requerimento aqui, mas só para que todos saibam do teor desse projeto, a deputada Beatriz Serqueira apresenta o projeto no sentido de, mediante requerimento, enviará mensalmente o contra-cheque para a residência do servidor público aposentado. Muito meritório, porque na própria justificação, a deputada Beatriz Serqueira disse que a substituição do contra-cheque impresso pelo eletrônico, no âmbito da administração pública, trouxe negáveis benefícios em relação à economia, assegurando a informação e ainda ao meio ambiente. Mas, na mesma justificação, ela também levanta uma questão que uma parcela de servidores que não possui acesso aos meios ou ao conhecimento de informática, ficou à mercê desses ganhos, desprotegidos, sem instrumentos seguros para obter essas informações. Portanto, é altamente meritório, mas nós estamos solicitando aqui a secretaria um requerimento para que seja encaminhada a proposição à CEPLAC, Secretaria de Planejamento e Gestão, e também à CEF, Secretaria de Estado e Fazenda, para que informe qual a estimativa de pessoas que a medida poderia alcançar, bem como do respectivo impacto financeiro, já que nós estamos vivendo em épocas muito preocupantes para o Estado. Eu acho que qualquer economia que se faz, ela tem uma razão de ser num Estado que está, sim, conseguindo mal pagar os servidores e a própria justificação da deputada que reconhece que houve grandes ganhos, inclusive para o meio ambiente, que é não ter esses papéis, a utilização. Mas aí nós vamos ter o resultado disso, podemos ter uma votação onde nós tenhamos mais informações para saber o que significa esse gasto para o Estado. Presidente, pela ordem. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Eu queria aproveitar o momento, presidente. Primeiro, parabenizar a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira e complementando o deputado Lênis de Bolsa. A deputada foi em cima num ponto muito importante. O avanço da tecnologia, da informática, para aqueles que têm acesso, para aqueles que têm inclusividade e conseguiram se adaptar às novas tecnologias, elas foram um avanço inquestionável. sobre todos os aspectos que aqui já muito bem, eu diria, fundamentado na fundamentação do projeto de lei da ilustre colega deputada Beatriz Serqueira. Mas quero aqui fazer coro e quero hipotecar apoio e adiantar o meu voto, deputado Oswaldo Lopes, deputado Roberto Andrade, deputado presidente e o Leonidio. O meu voto favorável. eu sou procurado constantemente por policiais reformados, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários, pessoas acima de 60, 65 anos que não têm a mesma destreza, que não têm a mesma capacidade de acessar uma tecnologia e isso para eles é um martírio. É algo assim, chega, eu posso lhe dizer, chega a ser uma situação constrangedora para eles e o pior, eles não conseguem acessar para imprimir e muitas vezes é preciso pedir alguém e que essas pessoas muitas vezes não são de sua confiança porque nós temos casos de desvio de condutas e pessoas que se aproveitam da falta de habilidade dessas pessoas idosas até para pegar senha, até para imprimir o contra-cheque deles e até para falsificar e fazer empréstimos a uma série de ações. Então, eu quero aqui, deputada Beatriz Serqueira, apenas pedir o relator, na verdade, o pedido que eu faço para o relator, meu pedido, o meu apelo é que o projeto não fosse baixado em diligência, que a gente pudesse apreciar o projeto neste momento, até porque o projeto está em primeiro turno, ainda não foi sequer a plenário. Então, o apelo que eu faço e eu fico muito mais à vontade para fazer o apelo porque eu não sou autor para fazer essa defesa direta, o apelo que eu faço é que o projeto pudesse, a única coisa que eu acrescentaria é que colocasse servidores públicos e militares, porque com o advento da emenda constitucional número 20 de 98, todas as vezes que nós fomos tratar de servidores, nós temos que colocar isso e certamente os nossos consultores e consultoras assim orientariam. Então, os servidores públicos civis e militares, ou os servidores públicos e militares, porque é uma cobrança pessoas mais idosas, eu sou procurado por sargentos reformados, por soldados 70 anos de idade, 75, 80 anos, eu falo, senhor deputado, eu não sei entrar nesse tal de intranet PM, não, que é o painel administrativo, deputado João Magalhães. Então, a essas pessoas deve ser facultada a possibilidade de receber em casa. Então, eu quero aqui, deputado Alberto Serqueira, dizer que vossa excelência acertou na matéria, a matéria é justa, ela é coerente, ela é legal, ela é acima de tudo, ela faz justiça com os servidores públicos, civis e militares mais idosos. Então, eu quero adiantar o meu voto, a vossa excelência. O meu voto é favorável, eu só peço o relator que a gente pudesse avançar em primeiro turno e, depois de avançar em primeiro turno, nós podemos mudar aqui a estratégia, deputado João Magalhães, deputado Leonidio Bolso, não baixar a inteligência, até porque o Poder Executivo, os secretários, de uma forma geral, tem uma facilidade de bater um carimbo de não. E é muito demorado. Enquanto o projeto tramita, a gente poderia fazer um requerimento solicitando informações que pudessem agregar ou informações com relação à aplicabilidade, à viabilidade, técnica, e, sob o aspecto do que o projeto está apresentando, um requerimento solicitando. Enquanto isso, o projeto tramitaria. É um apelo que eu faço ao relator, o enorme respeito que tem, mas é um apelo que eu faço ao relator, porque realmente a deputada foi no ponto certo. Quero parabenizar a vossa excelência que teve iniciativa, que teve a ideia, porque também esse problema ocorre muito no meu gabinete. Nós que lidamos com servidores públicos, nós sabemos, é uma injustiça fazer isso com eles e ainda colocá-los em risco, sob pena, de alguém ter que fazer para ele o acesso, pegar os seus dados e utilizar, ora de forma indevida, ora de forma criminosa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, esse projeto de lei, deputado, relatórios, demais colegas aqui da administração pública, a ideia surgiu ao lidar com dezenas de professoras aposentadas que olhavam, que se espantavam, na verdade, quando identificavam ou sua filha identificava empréstimos que elas não se recordavam de ter feito, não havia como acompanhar o seu salário depois de aposentada, porque ela não tem mais um contra-cheque. O Estado tem que cuidar das professoras que aposentam. não se trata de uma discussão econômica ou de quanto, com todo o respeito ao relator, mas de quanto o Estado vai gastar imprimindo o contra-cheque para aquelas aposentadas que quiserem. Se trata, na verdade, de a gente ter uma proteção às pessoas idosas, que são servidoras públicas e que são enganadas pelo sistema financeiro, que aparecem, alguém faz por elas empréstimos bancários, elas perdem o controle do seu salário porque elas não conseguem fazer o acompanhamento, nós não universalizamos o acesso à internet de modo que todo mês professoras, auxiliares de serviço, especialistas aposentadas consigam acessar com essa facilidade o seu contra-cheque. Então, na verdade, eu encontro uma certa dificuldade aqui na casa porque 90% dos meus projetos são de servidores públicos. Então, toda vez que um projeto de servidor público eu vou perguntar para o governo o que ele acha, o governo já deveria ter se antecipado e já deveria estar cuidando das aposentadas, dando a elas a faculdade de querer o contra-cheque. Como é que o governo vai saber quanto vai custar? Ele não sabe quantas aposentadas vão querer o contra-cheque impresso. Essa é a minha dificuldade com as minhas pautas aqui na casa. Eu fiquei de março a novembro batalhando diariamente para que o governo resolvesse um limite temporal que vence agora 31 de dezembro em relação aos adoecidos da lei complementar número 100. Fiz audiência pública no primeiro semestre, fiz audiência pública no segundo semestre, fui na CCJ conversando com cada deputado. o deputado Sargento Rodrigues fez a gentileza de ser relator e fez com muita rapidez o parecer para dar celeridade. Vencemos a discussão na fiscalização financeira, quando do plenário eu sou surpreendida por um golpe do governo de apresentar o mesmo conteúdo do projeto e a discussão voltou para a CCJ na manhã de hoje. Todos os meus projetos, ou 90% deles, é de proteção aos servidores. e eu não precisaria apresentá-los se nós tivéssemos um governo eficiente que cuidasse dos seus servidores. Mas esse governo não cuida dos seus servidores e é por isso que eu tenho tantas pautas em relação a isso. A dificuldade da demora, da apreciação de projetos toda vez que eles são de servidores públicos e, portanto, vão confrontar despesas, posicionamentos do governo de Estado, faz com que a gente enfrente situações como a de amanhã. amanhã está agendado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais o julgamento de uma ação cujo pedido para julgar foi do próprio governador de Estado em relação ao direito das diretoras aposentadas, apostiladas, que têm dois cargos. Eu estou com o projeto de lei desde o início do ano aqui. Eu não consigo avançá-lo na casa. E aí amanhã eu corro o risco do Tribunal de Justiça se posicionar sem que aqui nós pudéssemos avançar com o debate garantindo o direito a essas pessoas. Os meus projetos são de servidores. Os meus projetos são de tentar fazer aquilo que o Estado é omisso, aquilo que o Estado não se importa, aquilo que o Estado não presta atenção, aquilo que foi pedido ao Estado várias vezes e o Estado não atende. Porque, no caso do projeto de lei complementar 04, quantas vezes nós pedimos ao governo que fizesse ou se posicionasse sobre ele. E exatamente no dia que o projeto estava para votação no plenário o governo resolve enviar um projeto de lei complementar. No dia. No dia. Então, de fato, todos os projetos que passarão ou a maioria deles que passará por essa comissão são de servidores públicos e que tiveram a minha autoria é para corrigir alguma coisa, é para garantir algum direito, é para proteger as pessoas. E, no caso, é uma proteção aos idosos, porque se trata disso. Quem conseguiu chegar à aposentadoria no Estado já está, já é uma pessoa idosa, já teve 30 anos de dedicação à rede estadual, já teve 25 anos de dedicação à sala de aula e enfrenta dificuldades, porque é vítima permanentemente de golpes no sistema financeiro, quando não vítimas dos seus próprios familiares, que fazem empréstimos em seu nome, a pessoa não sabe como ela não tem acesso a um contra-cheque, não tem acesso a um contra-cheque, ela não consegue acompanhar o seu salário e, portanto, é vítima de golpes por meses até que ela resolve. E, de fato, o projeto está em primeiro turno. Quantas vezes aqui na comissão, quantas vezes aqui na comissão nós chegamos ao acordo de votar em primeiro turno e, antes do retorno ao segundo turno, nós resolvíamos fazer audiência? Quantas vezes eu fiz isso aqui? Não concordava com o projeto, aprovávamos em primeiro turno e realizávamos audiência, no meu caso, audiência pública, mas, em outros casos, requerimentos. Então, eu faço um apelo para que a gente consiga avançar na proteção às idosas, que são servidoras públicas que não têm acesso ao seu salário porque elas não têm acesso à internet. É esse o objetivo do projeto. E o Estado, que fosse um real ou que fosse um milhão de reais, o Estado tem a obrigação de cuidar das suas professoras aposentadas. É só isso. É um projeto extremamente simples para aquelas que querem ter o seu contra-cheque, para aquelas que não querem ser vítimas de golpe do sistema financeiro, de contratações de empréstimo que elas não fizeram, elas não sabem que está no contra-cheque porque o projeto, deputado Sargento Rodrigues, a ideia surgiu assim, de eu encontrar a professora junto com a filha que há meses tinha o desconto no seu contra-cheque e não sabia porque não tinha acesso ao contra-cheque. Quando ela soube, já tinha meses que estava lá o sistema financeiro se aproveitando e se aproveita mesmo. O sistema financeiro joga empréstimo, joga coisas no salário das aposentadas porque sabe da sua dificuldade no acompanhamento. Esse é o contexto do projeto. E é por isso que eu peço... O que eu posso pedir? Eu peço apoio dos deputados. Eu peço que talvez o encaminhamento do deputado Sargento Rodrigues possa contemplar a preocupação com as despesas. Evidentemente, que eu também aprendi que a gente tem que respeitar a soberania do relator dos projetos aqui na casa. Mas um requerimento talvez possa cumprir a função de enquanto tramita na outra comissão, enquanto vai a primeiro turno, volta para cá, o governo nos responde e a gente faça as adequações necessárias. Mas é isso, é para proteger as aposentadas, as idosas servidoras públicas. Vamos ouvir a ordem. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Roberto Andrade. Deputada Beatriz, presidente, no primeiro momento quando eu li o teor do projeto, o resumo pelo relator, eu até comentei com o deputado Azoto qual seria a intenção da deputada Beatriz e até o deputado Azoto diz que seria o deputado Azoto diz que seria para o servidor ter um comprovante da sua renda para um eventual cadastro no sistema financeiro de alguma loja. Depois eu vi que o objetivo é exatamente o contrário. Eu sou obrigado a discordar em parte com o sargento Rodrigues que hoje qualquer pessoa, inclusive as pessoas mais velhas, têm sim acesso à internet, acesso à questão de rede social, até muitas vezes melhor do que a gente. Eu também já passei dos 60, viu, Beto? Mas o que eu acho mais importante na sua proposta e eu não li o seu projeto em teor teor, é a questão do sistema bancário. A pessoa, quando é aposentada e servidor público, ele recebe uma enxurrada de propostas, desse empréstimo consignado. existe várias leis de defesa do consumidor que coíbem esse tipo de coisa, mas que não são respeitadas. O sistema bancário no Brasil, deputado Alberto, ele é intocável. O que ele faz? Ele cobra as taxas de juros. Quando você pega uma fatura de cartão de crédito, você vê uma taxa de juros a 13% ao mês. Isso é um absurdo, isso é uma coisa que não existe. Então, se é um projeto em que vá coibir, e aí tem que se analisar bem, esse tipo de ação contra os aposentados, contra o servidor público, em que eles não sejam, porque eles são vítimas, são verdadeiras vítimas desse empréstimo consignado. Eu conheço casos de pessoas que recebem quatro, cinco ligações por dia oferecendo o empréstimo consignado, e essas pessoas são levadas, às vezes, por um bom vendedor, por um bom telemark, aqui existem leis que proíbem isso, mas não são cumpridas, e quem mexe com o sistema bancário, todos os setores são fiscalizados, tem o Ministério Público, tem o Poder Judiciário, mas o sistema bancário, ele está acima de qualquer coisa. Portanto, eu gostaria, inclusive, de tomar conhecimento melhor do seu projeto, e ver aonde realmente ele vai ajudar a coibir esse tipo de ação dos empréstimos consignados. Muito obrigado. Sr. Presidente. Conceda a palavra ao relator, deputado Leonidio Boas. Sr. Presidente, eu sou defensor dos servidores públicos, acho que eles têm que ser respeitados, principalmente os aposentados, que já serviram ao Estado, já serviram à sociedade. eu só não consigo entender em que pese o meu respeito pela deputada Beatriz Serqueira e também pelo deputado Sargento Rodrigues. Nós estamos aqui apenas pedindo um levantamento da Secretaria do que poderia ser envolvido de custos. Nós não sabemos realmente, como disse, nem a Secretaria tem como informar, porque ela não sabe quantos vão solicitar isso. mas se fosse para a gente ter uma ideia, isso até para a Assembleia se informar, até eu gostaria de ter como deputado essa informação, de qual que é o custo real disso. E, para vocês verem, que tudo depende da cabeça de cada um. Ainda bem que nós estamos aqui numa democracia e o Parlamento é assim. Por exemplo, até por uma questão ambiental, nós hoje, a gente sabe que não está se usando, os processos estão todos caminhando para uma tecnologia cada vez mais avançada. Agora, a própria deputada, eu queria que pensasse aqui no seguinte, agora nem indo para a questão financeira, que é para que a gente receba essas informações, que V. Exª está dizendo que existem os vulneráveis, que são essas pessoas idosas, que são enganadas tanto pelo sistema financeiro como até por familiares, que eu já conheço gente que já sofreu esse tipo de golpe. Mas eu acredito que é injustamente que o contra-cheque de papel que cai, chega numa casa e cai na mão de qualquer um, ele está mais, muito mais propenso a ser usado por golpistas do que alguém que recebe o contra-cheque por meio eletrônico e que tem um filho, que tem alguém da confiança, que tem acesso a esse contra-cheque eletrônico para pegar, porque a pessoa solicita a essa pessoa de confiança. Quando esse contra-cheque chega, de qualquer jeito, numa casa onde tem cinco, seis pessoas ou é extraviado, é muito mais passível de ser usado e ainda mais que são justamente essas pessoas que são vulneráveis, que não têm acesso aos meios eletrônicos. e ainda mais, nós aqui, nós temos que pensar que o Estado hoje, ele tem que dar realmente guarida aos servidores, mas no sentido de protegê-los, mas nós não podemos também pensar de uma forma que os nossos servidores, mesmo esses mais idosos, eles têm alguém da família, uma professora aposentada, como disse a deputada, a nova deputada, que reconhece o seu trabalho a favor dos servidores, mas que tem alguém da família, um filho, hoje todo mundo, gente, está com o celular na mão, tem acesso, tem um filho ou um sobrinho, alguém que tem acesso aos meios eletrônicos, mesmo que a pessoa não tenha essa facilidade, ela mesma. Mas eu acredito que o seu contra-cheque está muito mais protegido eletronicamente do que solto aí ao bel prazer de ser usado por várias pessoas que fazem, inclusive, extorsão com pessoas idosas, principalmente esses que nós estamos considerando que são mais vulneráveis justamente por não ter acesso a esses meios eletrônicos. Agora, eu não tenho, assim, interesse, em que eu tenho interesse? Que os servidores fiquem satisfeitos, interesse nenhum. Quando eu solicitei aqui o requerimento, é para que nós tenhamos informações. Se a comissão entender que nós não precisamos dessas comissões, dessas informações, aliás, o requerimento pode ser derrubado, não tem problema nenhum. Sim. Me permite? nenhuma parte. É só no sentido de contribuir, Leonidio. Vossa Excelência, obviamente, é um deputado equilibrado, ponderado, e, obviamente, quer o melhor também para o projeto. Nós sabemos disso. Mas eu gostaria de fazer um pedido à Vossa Excelência que talvez atenda os dois lados. ao invés de baixar em diligência, a gente poderia, uma sugestão que eu faça à Vossa Excelência e a Vossa Excelência que é a pessoa que pode acatar ou não. Nós transformaríamos o requerimento não em diligência, mas um pedido de informações com relação à matéria que está tramitando. Faria todos os pedidos das informações não em diligência, mas porque da mesma forma também o Executivo acessa os projetos via internet lá. Então, à medida que a gente aprova o requerimento e encaminha, solicitando as informações assim, 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 e, se Vossa Excelência permitisse, se Vossa Excelência permitisse, a gente avançaria com a matéria aqui na comissão enquanto o requerimento fosse ao Poder Executivo solicitando a CEPLAG e a Fazenda as informações. Porque o projeto ainda vai. Porque essa é uma deliberação nossa. Essa é uma decisão política. Cabe a nós, deputados, decidir. Ela não precisa passar por qualquer filigrama regimental. É uma decisão nossa do colegiado. Se o colegiado assim entender. Então, a sugestão que eu deixo, Vossa Excelência. A sugestão é muito bem-vinda, até porque no nosso requerimento está pedindo o seguinte, para que nos informe levando em consideração os seguintes públicos, os aposentados do Estado de uma forma geral, os aposentados do Estado com idade igual ou superior a 60 anos e os pensionistas do Estado com idade igual ou superior a 60 anos, para ser discriminado. Para a gente ter um juízo de valor. Dos servidores públicos, civis e militares. Acrescente aí, mas nós podemos, eu acato a sugestão, solicito o senhor presidente e retiro por hora, eu retiro o requerimento, ao mesmo tempo que solicito prazo regimental para emissão de parecer, para que nós se dê. mas ao mesmo tempo solicito a autora, a deputada Beatriz Serqueira, que nós possamos conversar no entendimento, além de pedir essas informações ao governo, para que nós a tenhamos também, mas também que pense nessa questão da vulnerabilidade dos servidores, esses que não tem, que não usam os meios eletrônicos, são justamente os mais vulneráveis, que podem ter esses contra-cheques muito mais fáceis de serem usados de uma maneira ruim do que eletronicamente, onde eles ficam sob segredo. Então, senhor presidente, solicito a retirada do requerimento e ao mesmo tempo prazo para emissão de parecer. É regimental, prazo concedido. O projeto de lei 753-2019, no primeiro turno, estabelece prazo para que órgãos da administração direta e indireta autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, respondam a pedidos de informação. Autor deputado Raul Belen, relator deputado Oswaldo Lobos, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Presidente, antes de fazer a leitura desse parecer, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao deputado Sargento Rodrigues. Afinal de contas, esse parecer, hoje ele está perfeito, ficou um ajuste correto dentro do nosso entendimento. Então, Sargento Rodrigues, obrigado por participar nesse parecer, com seu conhecimento técnico, político e grande experiência já aqui na Assembleia, que, para mim, está sendo de grande valia e a gente se espelha em políticos sérios e competentes com vossa excelência. De autoria do deputado Raul Belém, o projeto de lei nº 753, barra 2019, estabelece prazo para que órgãos da administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado, responda a pedidos de informação. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a essa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 primeiro do regimento interno. Fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo estabelecer prazo para que a administração direta e indireta do Estado respondam a pedidos de informação. O caput do artigo primeiro do projeto prevê que, no prazo de 30 dias, os órgãos da administração direta e indireta do Estado devem responder por escrito e de modo fundamentado ao pedido de informação feito por órgão fiscalizador previsto no artigo 73 da Constituição do Estado de Minas Gerais. O parágrafo primeiro estabelece que a recusa o não atendimento ou a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. O parágrafo segundo diz respeito ao prazo e especificamente a possibilidade de sua prorrogação e as regras relativas à forma de contagem. O artigo segundo, por sua vez, elenca os destinatários diretos da norma, que são basicamente órgãos subordinados ao governador. observa-se que tanto o texto constitucional federal quanto estadual asseguram ao administrado amplo acesso a informações relativas às atividades públicas, resguardando o sigilo apenas daquelas necessárias à segurança da coletividade e do Estado. A respeito, temos, entre outros, o parágrafo quinto do artigo quarto da Carta Estadual e o artigo quinto, inciso 32 da Constituição da República. O parágrafo segundo do artigo 73 da Constituição do Estado, por sua vez, assegura à sociedade mineira o direito de manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgãos agente público, servidor público ou empregado público. A regra é, portanto, a do pleno acesso à informação. A toda evidência, garantir o pleno acesso à informação compreende não só o direito do administrado de pedir, mas também o de obter a informação solicitada. Além de meritória, a proposta está em consonância com as disposições da Lei de Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527, de 2011, a qual regulamenta o artigo 5º, inciso 33, da Constituição Federal e disciplina os procedimentos a serem observados pela administração direta ou indireta dos três poderes da República, pelo Ministério Público e pelos Tribunais de Conta de todas as esferas federativas com o fim de garantir o acesso a informações. Ao analisar a medida, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou que o projeto visa garantir efetividade ao disposto no artigo 73 da Carta Mineira, segundo o qual a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Deste ponto de vista, a proposição encontra-se em consonância com os ditames constitucionais, além de ter um meritório escopo de assegurar amplo acesso a informações públicas. A Comissão apresentou o substitutivo número 1, por meio do qual buscou retirar do projeto disposições repetitivas e juridicamente questionáveis. Entretanto, ao fazê-lo, a Comissão precedente esvaziou a ideia do original do projeto. Para corrigir esse equívoco, sugerimos o substitutivo número 2, que, ao mesmo tempo que retoma a ideia original do projeto, retira a inconstitucionalidade apontadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Por fim, no que se refere à conveniência e à oportunidade da medida, aspectos que concernem à análise dessa comissão, entendemos que a proposta densifica o princípio constitucional da publicidade, o qual rege a administração pública nos termos do artigo 37, caput da Constituição Federal. Vamos lá. O substitutivo número 2. O artigo 1º fica estabelecido do prazo de 30 dias para que os titulares dos órgãos da administração pública direta do Estado e das autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado respondam por escrito e com a devida fundamentação a pedido formulado por órgão fiscalizador nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 73 da Constituição do Estado. Parágrafo 1º A contagem do prazo a que se refere o caput terá início no dia subsequente da data de publicação do pedido do diário eletrônico do órgão fiscalizador. Parágrafo 2º O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado por uma vez por igual período mediante requerimento do órgão que deve responder ao pedido. Artigo 2º A recusa ou não atendimento ao pedido no prazo estabelecido por esta lei e a prestação de formação falsa importam na responsabilização do titular do órgão encarregado de responder o pedido. Conclusão Em fácil do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 753 barra 2019 na forma do substitutivo nº 2 a seguir apresentado. Obrigado deputado em discussão aparecer não havendo quem quer discutir em certa discussão em votação a senhora deputada e as senhoras deputadas que eu aprovo permaneço como se enquanto aprovado. Projeto de lei 908 de 2019 primeiro turno acrescenta acrescenta parágrafo segundo ao artigo 57 da lei 14 184 de 31 de janeiro de 2002 que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Autor deputado doutor Paulo relator deputado Leonidio Bolsa em reunião anterior foi concedida visto parecer que conclui pela aprovação do projeto a deputada Beatriz Sequeira continua a discussão oferecer senhor presidente tem vossa excelência a palavra deputado Leonidio Bolsa Apenas reforçar aqui a importância desse projeto queria até cumprimentar doutor Paulo deputado pelo Patriotas pela apresentação desse projeto que na verdade ele está dando grande importância a um assunto que atinge os servidores quando o servidor entra com um processo administrativo no âmbito da administração pública estadual solicitando qualquer que seja o assunto em relação por exemplo a percepção de seus vencimentos benefícios auxílios ou aposentadorias eles podem deixar de receber o seu pagamento enquanto está tramitando o processo administrativamente o que faz o deputado doutor Paulo aqui é que tem efeito suspensivo a todas essas questões que estão no âmbito da administração pública estadual garantindo ao servidor a percepção dos seus salários e ou benefícios até que a demanda chegue ao seu final não encontramos óbvio quanto a sua condicionalidade já que nós verificamos que isso é matéria pertinente à capacidade legislativa do parlamentar e além do mais já está no orçamento aquele recurso previsto portanto por isso que nós solicitamos aqui o apoio de todos para a votação favorável a este projeto de lei apresentado para o doutor Paulo deputado do patriótese obrigado relator a matéria continua em discussão não havendo que discutir em certa discussão em votação a senhora deputada senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado projeto de lei 1069-2015 em segundo turno dispõe sobre aplicação dos princípios da publicidade da transparência do acesso às informações aos procedimentos de licitação e da outras providências autor deputado sargento Rodrigues relator deputado Leonidio Bolsas a quem conceda a palavra para proferir o parecer de autoria do deputado sargento Rodrigues essa proposta dispõe sobre aplicação dos princípios da publicidade da transparência e do acesso às informações do procedimento de licitação e da outras providências foi aprovado no primeiro turno na forma original e aqui opinamos novamente pela aprovação em segundo turno deste projeto de lei obrigado relator em votação em discussão o parecer não havendo que quer discutir se é discussão em votação senhora deputada senhora deputada que eu aprovo como se encontram aprovado segunda fase discussão em votação de proposições que dispensam apreciação do plenário requerimento 3.266 2019 turno único requer seja encaminhado ao tribunal de justiça de minas gerais pedido de providência para suplementação por meio de concurso público contratação emergencial do quadro técnico de assistentes sociais e psicólogos com atuação na vara civil da infância da juventude com a marca de belo horizonte como forma de propiciar as condições necessárias ao atendimento neste órgão autor comissão de defesa dos direitos da mulher em votação em votação requerimento a senhora deputada e as suas deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento 3.284 2019 turno único requer seja encaminhado a defesoria pública de minas gerais pedido de providências para que analise a oportunidade de exignação de defensor público quanto a ação na área criminal e de execução penal para a comarca de santa luzia autoria da comissão de defesa dos direitos da mulher em votação requerimento a senhora deputada e as suas deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento 3.286 2019 turno único requer seja encaminhado ao tribunal de justiça de minas gerais pedido de providências para que analise a oportunidade de implantação de mais uma vara criminal e de execuções penais na comarca de santa luzia de autoria da comissão de defesa dos direitos da mulher em votação requerimento a senhora deputada são os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado terceira fase discussão e votação de proposições da comissão passo a falar a presidência do trabalho ao vice-presidente deputado Oswaldo Lopes pois os requerimentos são de minha autoria excelentíssimo senhor presidente da comissão de administração pública os deputados que eles subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 quinto combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizada audiência de convidados conjunta com a comissão de minas e energia para debater com a presença do vice-presidente do tribunal de contas de minas gerais José Alves Viana conselheiro relator do processo N1040662 que determina diligência a fim de proceder o controle externo dos procedimentos que o estado de minas gerais já está adotando para antecipação dos recursos do Nióbio e venda da Codemig informando a essas comissões sobre as respostas aos questionamentos e documentação requerida no referido processo fundamentais para subsidiar a tramitação do projeto de lei número 1205 barra 2019 audiência conjunta comissão de administração pública e comissão de minas energia quarta-feira dia 20 do 11 audiência de convidados com a presença do vice-presidente do tribunal de contas de minas gerais José Alves Viana conselheiro relator do processo N1040662 que determina diligência a fim de proceder o controle externo dos procedimentos que o estado de minas gerais já está adotando para antecipação dos recursos do Neóbio e venda da Codemig para informar essas comissões sobre as respostas aos questionamentos e documentação requerida no referido processo fundamentais para subsidiar a tramitação do projeto de lei número 1205 barra 2019 em votação para encaminhar a votação sim sargento Rodrigues tempo presidente Oswaldo Lopes eu só queria deixar consignado que infelizmente o deputado Ulisses Gomes apresentou um requerimento e foi aprovado em plenário que fez com que o projeto de lei 1205 de 2019 também fosse apreciado pela comissão de minas e energia é direito do deputado é direito do deputado de dizer que não está obstruindo mas está obstruindo infelizmente essa foi a posição do líder da minoria nesta casa de obstruir o que mais me deixa perplexo que me deixa mais eu diria indignado é porque essa não deveria ser a posição do líder da minoria nesta casa ao propor uma audiência pública ou melhor ao propor que o projeto passasse por mais uma comissão até porque o projeto estava distribuído em duas comissões de mérito então infelizmente o deputado Ulisses Gomes tem articulado com outras lideranças nesta casa com outros deputados para obstruir ontem mesmo eu estava observando a entrevista do líder da minoria ao lado de outros líderes dizendo que em nenhum momento estava fazendo obstrução mas que precisava debater o projeto que precisava fazer emendas que precisava ou seja ao mesmo tempo que fala que não quer fazer obstrução não consegue esconder a sua vontade de postergar olha tem muita gente brincando com esse assunto aqui na assembleia tem gente brincando com esse assunto tem gente que até agora os interesses não estão claros ao propor obstrução da matéria mas uma coisa eu asseguro deputado Oswaldo Lopes vossa excelência inclusive assinou comigo o deputado Roberto Andrade assinou comigo o deputado Leonidio Bolsas assinou comigo o requerimento que por coincidência se encontra aqui assinado por vossa excelência esse requerimento que pede o regime de urgência que seja atribuído infelizmente a postura do deputado Ulisses Gomes e eu estou falando aqui mas ao encerrar a reunião sairei e vou lá para o plenário que lá tem projetos na pauta inclusive do próprio deputado Ulisses Gomes e eu já estou escrito para discutir o projeto dele para demonstrar na minha total indignação esse projeto e é o próprio deputado Ulisses Gomes que é a pessoa que plantou a ideia aqui no âmbito da assembleia dizendo não o governo tem 6 bilhões em caixa 96,4 bilhões é só entrar no portal da transparência nós tivemos semana passada deputado Oswaldo Lopes não sei se vossa excelência se encontrava na reunião com o governo e eu fiz questão de perguntar ao doutor Otto o 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 secretário do planejamento fiz questão de buscar o esclarecimento do deputado Roberto Andrade inclusive para que o próprio líder do bloco o deputado Carlos Soares ouvisse do próprio governo do estado olha doutor Otto um deputado ocupou a tribuna na data de ontem sem declinar o nome do parlamentar dizendo que o governo tinha 6,4 bilhões em caixa que poderia pagar os servidores e ele foi muito enfático olha deputado como é que funciona isso lá o portal transparência é a mesma coisa de você acessar o seu contra-cheque você entra tem lá 10 mil hipoteticamente tem 10 mil reais lá no seu contra-cheque deputado João Magalhães conhece isso um pouco melhor do que todos nós aqui mas por outro lado lá não aparece quanto você deve de água de luz da compra do mês da mensalidade da faculdade dos seus filhos da mensalidade da prestação da casa própria ou seja as dívidas não aparecem e só da administração anterior foram 38 bilhões então não existe a disponibilidade infelizmente infelizmente nós temos um conjunto de colegas deputados dessa casa que não estão conseguindo enxergar a gravidade do problema e outros e outros e aí vou dizer isso da tribuna o que eu estou falando aqui eu vou lá na tribuna agora mesmo e vou dizer para não dizer olha deputado Lício o deputado sargento Rodrigues falou do senhor na comissão de administração pelo contrário eu quero é lá porque lá é que é inclusive com TV assembleia sendo transmitida ao vivo e aí é o mesmo deputado que andou plantando o seguinte não porque o deputado sargento Rodrigues tem interesse de resolver o problema da segurança pública esse projeto ele não resolve o problema da segurança ele resolve o problema deputado Leonidio é de todos os servidores públicos civis e militares quanto ao pagamento no quinto dia útil e em parcela única mas aí tem gente aqui tão descrédito mas tão descrédito o deputado apresentou um requerimento aqui aliás uma emenda tem que colocar não pode colocar deputado Leonidio não pode que a lei de responsabilidade fiscal não permite colocar no projeto a vinculação a excelência presidiu essa comissão e sabe perfeitamente porque se colocar na hora de executar a lei não dá certo então o governo na mensagem o governo deixou claro esse projeto essa essa antecipação dos recebíveis da Codemig é para colocar em dia o pagamento do servidor público mas infelizmente aqui tem um processo de obstrução feito nos bastidores que para alguns está muito claro está muito claro quais são os interesses para outros nem tantos deputado Oswaldo Lopes então eu quero presidente dizer o seguinte eu não posso serei muito provavelmente serei derrotado a matéria mas eu não vou pedindo serenidade num requerimento eu não vou votar com vossa excelência a aprovação de uma audiência para o dia 20 para o dia 20 para quando esse projeto será votado então aquela toda aquela toda aquela entrevista dada ontem ali deputado Oswaldo Lopes aquela toda entrevista dada ontem ali foi por terra foi por terra porque o governo não tem o dinheiro em caixa o governo não tem hoje o governo já manifestou e por que deputado Roberto Andrade o pessoal me lindrou porque o doutor Otto Levi secretário de planejamento disse que olha gente eu eu enquanto secretário necessitaria que esse projeto fosse aprovado e que nos desse pelo menos quatro semanas para operacionalizar aí como todos aqueles que querem ser do contra o cara quer achar uma desculpa ah o secretário está impondo a assembleia é um prazo isso é inadmissível isso não pode acontecer então o que aconteceu vier com a desculpa com o secretário ele falou secretário vai a público pede desculpa e fala que o senhor não teve essa intenção que a assembleia vota no tempo que ela desejar porque por mais que o secretário fale ele não vai mandar aqui dentro da assembleia ele não vai impedir audiência ele não vai impedir requerimento mas deixa claro que o senhor precisa para pagar os servidores públicos porque estão vendendo lá um peixe e o vendedor desse peixe chama Ulisses Gomes líder da minoria que está pregando o quanto pior melhor porque não foi assim os dois projetos que concederam reposição reposição de perda não era aumento salarial para os profissionais de educação no governo passado todos nós votamos não houve nenhum empecilio nenhum requerimento nem audiência de nada agora o que é para pagar todos os servidores não aí vem o líder da minoria e aí outros líderes que estavam ali chancelando aquela chancela não é bem daquele jeito não é bem do jeito que está naquela entrevista infelizmente há uma obstrução muito clara nisso é óbvio eu não vou ficar aqui calado então presidente eu devo dizer a vossa excelência que vou votar contrário porque eu estou aqui pegando a assinatura o projeto transmitar encarado de urgência eu discordo dessa audiência pública e digo mais presidente se insistirem nesta data nessa audiência né aí vossa excelência vão encontrar com milhares de servidores aqui para cobrar aprovação dessa matéria como vossa excelência vai presidir e se esse requerimento for aprovado se for aprovado e acredito que deva ser aprovado né eu serei voto vencido aqui mas pelo menos uma coisa afirma vossa excelência eu estarei aqui eu estarei na comissão para mostrar para os servidores públicos quem são aqueles que estão obstruindo que não querem aprovação porque essa conversa fiada de dizer que o governo tem o dinheiro olha ah o governo deixou de repassar para a união o pagamento tá aí o resto das dívidas fez o que porque os 500 milhões que o governo passado deixou com os bancos e que o servidor perdeu o empréstimo consignado deputado Oswaldo Lopes o governo já pagou já restabeleceu o crédito agora o dinheiro que está sendo economizado por força de eliminar que não paga 600 milhões por mês que é a conta que eu vi e eu vi deputado Roberto Andrade tá pagando outras coisas mas na hora que o governo falar assim caiu eliminar como é que faz tira dinheiro de onde eu não sou deputado da base não mas esse projeto esse projeto visa regularizar o quinto dia útil e o dez terceiro é de todo o funcionalismo público polícia militar tem 70 mil entre ativos e inativos o estado tem 600 mil servidores então tem muita gente aí vendendo peixe mas eu faço questão presidente de ir lá na tribuna dizer da minha indignação da minha revolta estão obstruindo agora ninguém aqui nessa casa tem peito presidente é pra obstruir do judiciário do ministério o povo não tem ah será por que? ah não porque lá não paga emenda parlamentar então lá não paga emenda parlamentar então não obstruo se pagasse a emenda parlamentar aí também obstruir porque será que é isso que eles estão querendo ouvir no plenário? é isso? eu vou lá pro plenário vou lá falar no plenário eu falei hoje mais cedo com o presidente do mesmo jeito que o Ulisses Gomes quer fazer obstrução eu também sei fazer obstrução só que eu aprendi um pouquinho antes dele pouquinho são três mandatos à frente dele então eu aprendi aqui um pouquinho e aprendi muito mais no governo passado onde 25 projetos de iniciativa de Pimentel tramitaram em cara de urgência então você divide por quatro vamos fazer uma conta 24 seriam seis projetos por ano até agora não vê nenhum ah não não manda não governador não manda não porque a gente acerta lá com os líderes eu só estou comendo esse graveto no linguagem popular isso chama-se graveto vai empurrando os gravetos vai empurrando a programação e vai e vai e vai e aí cadê a aprovação da matéria? não tem o dinheiro deputado Oswaldo Lopes estava lá quando explicou não existe o dinheiro e aí ontem à noite o secretário Otto me liga desesperado não atendi mas eu quero aqui encerrar minhas palavras dizendo o seguinte presidente eu não concordo com a audiência pública a audiência pública está postergando e eu estou fazendo um apelo ao Agostinho se isso não acontecer nós vamos para o plenário e vamos obstruir lá em discussão deputado Roberto Andrade senhor presidente deputados rapidamente só dizer deputado Sargento Rodrigues e como vice do governo vice líder do governo eu vou votar a favor do requerimento por uma razão muito simples em primeiro lugar eu gostaria muito de ver esse projeto quando você fala que o projeto deve ser aprovado eu digo o contrário o projeto deve ir a plenário aqueles que acharem que deve votar sim não, não eu sou muito pela opinião de cada um e respeito a opinião de cada um nós vamos ter projetos muito mais polêmicos que esse aqui como privatização venda de CEMIG e CODEMIG então eu quero ver a opinião dos 77 deputados por isso que eu acho que essa obstrução ela tem um limite ela tem sim que é uma parte da Assembleia mas ela tem que ter um limite mas mediante a participação ontem do líder do governo que é o meu líder o deputado Luiz Humberto e a entrevista hoje do secretário Bilac Pinto na TV Itatiaia no programa do Eduardo Costa sobre esse assunto é a sinalização que eu tenho eu não tive com Luiz Humberto mas é a sinalização que eu tenho que é um acordo e que atende o governo então eu vou votar favorável ao requerimento em função dessa reunião de ontem com o líder do governo e com a entrevista do secretário Bilac em votação os deputados que aprovam continuam com a missão os contrários se manifestem em votação os deputados os deputados que aprovam continuam com a missão os contrários se manifestem o requerimento para a audiência para postergar postergar a 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 presidente é o um dois três quatro cinco seis sete o requerimento foi aprovado com cinco votos positivos e dois contrários isso e dois contrários e cinco positivos quatro quatro ok na sequência tem mais um aqui excelentíssimo senhor presidente da comissão de administração pública o deputado que este subscreve requer nos termos do artigo 103 terceiro alínea c do regimento interno seja formulado voto de congratulações com tenente coronel Gilberto de Jesus Costa segundo tenente elbert candeia cunha segundo sargento antônio marcos fernandes castro terceiro sargento bruno andrade menezes de sousa terceiro sargento nassipe lemos filipe júnior cabo robert salles oliveira cabo victor rodrigues de oliveira souza soldado david souza mendes pela determinação destreza e compromisso com a sociedade sempre presente nas ruas frente as operações militares por serem merecedores de reconhecimento decorrente das ações de cooperação policial e no cumprimento do dever das metas propostas em prol da segurança pública em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão os contrários se manifestem então requerimento aprovado devolvo a presidência ao deputado João Magalhães obrigado deputado Oswaldo Lopes requerimento 4.802 2019 de autoria deputado João Vítor Xavier requer seja realizada audiência para debater os impactos provenientes das atividades do aeroporto Carlos Prats em Belo Horizonte em votação requerimento senhoras deputadas senhoras deputadas que eu aprovo nesse comissão enquanto aprovado requerimento de comissão 4.873 de 2019 da senhora deputada Beatriz Serqueira requer seja encaminhado ao Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais e Pizenga em Belo Horizonte pedido providência para manutenção dos convênios com os hospitais do município de Leopoldina em votação requerimento da senhora deputada senhoras deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento 25.307 discutida na Comissão de Segurança Pública cuja a Polícia Civil é titulada o Detran então eu gostaria que vossa excelência pudesse adiar a votação ou suspender adiar a discussão da matéria Presidente eu peço o requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja adiada a votação do requerimento em votação o requerimento a senhora deputada e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento 5.365 de 2019 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva requer ser realizada a audiência pública para debater a proposta de fusão de municípios constante denominada PEC do Pacto Federativo apresentado pelo Governador Federal nesta data ao Congresso Nacional em votação requerimento a senhora deputada e senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento 5.450 de 2019 do senhor deputado Raul Belen requer seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Milton de Lima filho ex-prefeito de Araguari e ex-deputado estadual requer ainda seja dada licença da manifestação aos filhos Milton Lima Neto Maria Tereza França de Lima e Thais França de Lima do endereço à rua Tertuliano Gularte 172 Centro Araguari em votação requerimento senhora deputada senhores deputados que aprovam para isso como se encontra aprovado conselho deputado Leonid de Bolsa para apresentar dois requerimentos de votoria senhor presidente senhores deputados senhor presidente eu estou apresentando aqui um requerimento para que esta comissão realize uma audiência pública para debater os altos preços cobrados pela companhia azul nos trechos da capital para cidades do interior do estado e também entre as cidades do interior eu quero chamar aqui senhor presidente atenção que esses dias depois de mais de ano aí que nós estamos ouvindo as pessoas reclamarem desses alto custos das passagens eu que faço esse voo seja breve que o presidente me encerra as comissões ah sim esse voo entre Uberlândia e Belo Horizonte há muitos anos eu tenho percebido que se faz um verdadeiro uso desses trechos entre as cidades mineiras para que haja um enriquecimento dessas companhias são várias que se enriquecer aqui em Minas Gerais e cobrando preços realmente abusivos veja que eu estava aqui a semana passada eu queria ir a Montes Claros de Uberlândia para Montes Claros a passagem estava em 2.500 reais ida e volta isso é o preço que se cobra para ir a França para se ir a Europa qualquer cidade da Europa eu estava vendo aqui hoje um voo olhando aqui agora no celular entre Uberlândia e Montes Claros para amanhã está em 2.131 reais senhor presidente entre Uberlândia e Montes Claros entre São Paulo e Montes Claros 1.060 ou seja as pessoas não podem voar no estado de Minas Gerais eu gostaria que os deputados aprovassem esse requerimento para que nós pudéssemos discutir ouvir o Ministério Público Federal ouvir a ANAC ouvir todos os envolvidos para que haja um esclarecimento a esse respeito esse é o nosso requerimento senhor presidente em votação requerimento senhoras deputadas senhoras deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado pela ordem presidente tem vossa excelência a palavra pela ordem eu havia pedido após a votação do requerimento de vossa excelência eu vou ser breve porque estão nos chamando no plenário mas eu só quero retomar a realidade dos fatos se o bloco ao qual eu pertenço ou a bancada ao qual eu pertenço estivesse obstruindo o projeto de lei eu não teria votado o projeto de lei sem nenhum instrumento regimental a ser apresentado aqui eu acho que nós deveríamos estar unificando esforços no melhor debate e numa agenda propositiva da assembleia a tentativa de criação do inimigo interno porque para alguns setores se o PT não existisse a sua razão de viver também não existiria porque as pessoas se pautam no enfrentamento e no combate ao partido dos trabalhadores e na criação daquilo que não corresponde à realidade não há obstrução ao projeto para antecipação dos recursos em relação ao nióbio prova disso foi uma agenda construída pela casa apresentada à sociedade mineira através de uma coletiva de imprensa pelo presidente da assembleia legislativa deputado Agostinho Patrus então não existe nenhuma ação de obstrução ao projeto de lei ao contrário eu me perguntava na última reunião que nós tivemos da administração pública porque o projeto chegou tão tarde tão perto do final do ano e eu quero também em outra oportunidade fazer um resgate de memória que não é real que as nossas demandas enquanto educação não sofreram obstrução nessa casa não dava quórum em reunião deputado ficava no corredor e não entrava para dar quórum em comissão para votar projeto de lei ou PEC do piso salarial não dava quórum no plenário da casa e quando o sindiute fez o registro dos ausentes no plenário teve deputado que rasgou boletim do sindicato então não é verdade que as demandas da educação tramitaram nessa casa sem mecanismos de obstrução porque eu estava aqui na luta e tem aqueles que lutam muito não perdem a memória da luta que fazem e não é verdade que as agendas de luta da educação aconteceram sem obstrução tivemos sim tivemos dificuldades e fomos superando-as no debate no diálogo e na pressão mas eu quero só deixar esse esclarecimento que a tentativa permanente da criação do inimigo interno fictício para unificar um campo ela é uma tática que vem sendo utilizada na política no último período escutei deputado senhor presidente o outro requerimento que eu estava apresentando para que seja feito aquele pedido de informação a CEPLAG e também a CEF secretaria de fazendas sobre os aposentados e o impacto decorrente da implementação do projeto de lei de autoria deputada Beatriz em votação requerimento a senhora deputada e as senhoras deputadas que eu aprovam permaneço como se encontram aprovado eu só queria deputada Beatriz de reforçar o que a senhora disse não tem ninguém fazendo trabalho aqui de obstrução são matérias complexas ninguém vai votar isso de afogadilho de um dia para o outro eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de responsabilidade como tivemos aqui hoje discussão de várias matérias alguns foram retirados de pauta outros foram alterados acho que tem que prevalecer o bom senso ontem foi feita uma reunião com o presidente Agostinho com o presidente de comissões os líderes e acertou uma pauta até 18 de dezembro todos os projetos vão ser aprovados isso não quer dizer que o projeto do Nióbio vai ser aprovado 18 de dezembro ele pode ser aprovado quinta-feira e semana que vem até 18 de dezembro todos os projetos e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece as presidências parlamentares das senhoras e senhores deputados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a vatura da ata e encerra os trabalhos todos ao plenário acho que só ficou faltando a próxima reunião e aí a próxima reunião